O professor, vítima do golpe, prefere não mostrar o rosto. Ele conta que conheceu Darlan Jesse de Oliveira Bolenair em um grupo de aplicativo de celular. Os dois tinham amigos em comum. O suspeito primeiro teria ganhado a confiança da vítima. O que mais me comoveu da gente começar a nossa amizade é que ele disse ter perdido toda a família num acidente de carro no Mato Grosso. E a mãe era uma juíza, perdeu a mãe, o pai e o irmão. E aí, quem não vai ficar com um pouco de dó e vai querer fazer mais amizade com uma pessoa dessa. Em duas semanas, se conheceram e foi o bastante para o suspeito aplicar o golpe. Darlan soube que a vítima estaria à procura de um carro para alugar para trabalhar fazendo corridas para um aplicativo de celular. Uma oportunidade para o golpista lucrar R$ 2.800. Se eu quisesse, eu poderia alugar o carro dele, porque tinha um carro pago. Ele falou que se eu pudesse pagar o emplacamento e o seguro, eu tiraria o carro. Falei de boa, fomos até a concessionária, estava o doc feito, o carro reservado, a vendedora nos tratou super bem. Quem vai desconfiar? Um amigo do professor, que também não quer mostrar o rosto, também confiou e perdeu mais de R$ 400. Darlan tinha prometido comprar uma passagem aérea para o rapaz. Ele percebendo que eu estava procurando passagem de avião aqui e eu tinha acabado resolvendo ir de ônibus, pelo valor que deixei para comprar em cima da hora, mês de dezembro. Aí ele me ofereceu tirar, porque ele tinha acho que 60 mil milhas, mais ou menos, e eu... aí ele converteria essas milhas em valor e eu pagaria para ele esse montante. Esse é o comprovante de depósito. Nessas mensagens, o rapaz cobra o bilhete do golpista. Ele responde em áudio, numa tentativa de enrolar a vítima. Como que não está, Fábio? Estou com ela aqui comigo. Espera aí que eu vou pegar aqui uma da foto. Está carregando. O rapaz descobriu pela internet que Darlan pode ter feito muitas outras vítimas. Um grande celebratário. Ele tem diversas passagens, ele tem acho que uns 15 processos em aberto, ele é procurado pela polícia civil. As vítimas registraram o boletim de ocorrências aqui no 4º Distrito Policial de Goiânia. O delegado não quis dar entrevista, mas disse que vai instaurar inquérito para investigar o caso. Ele também não confirmou se Darlan é suspeito de aplicar outros golpes aqui em Goiás e também fora do estado. Os dois não acreditam que vão conseguir o dinheiro de volta, mas esperam ver o suspeito atrás das grades. Quem vê essa reportagem fica muito esperto com ele, porque ele se faz de coitadinho mesmo. Quem vê a cara dele, compra.